Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem aí o pequeno atraso de dois, três minutos, estava com um probleminha na conexão. Já vou chamar a nossa convidada, a nossa convidada especial de hoje à noite, a Mariana Silva, ela já está nos esperando também e vai entrar conosco agora, só um pouquinho, que eu estou adicionando ela aqui rapidinho. Boa noite, boa noite Paula, boa noite Carol, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. Olá Mariana, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Só estou aguardando um pouquinho para o pessoal estar começando a chegar, para a gente bater aquele papo. Pessoal, para quem não me conhece, sou Ivana, eu sou diretora de marketing aqui da Checkplant, a Checkplant é a empresa responsável pelo Farmbox, que é um produto que o Grupo Ouro Verde, lá onde a Mariana representa hoje aqui, utiliza há um tempo, né Mariana? Eu vou deixar a Mariana se apresentar para vocês, ela vai contar hoje um pouquinho. O tema de hoje, na verdade, é mulheres no campo. Olha a coincidência, né? Segunda-feira, Dia Internacional da Mulher e a gente vai falar sobre mulheres no campo, mulheres no agro, mulheres na tecnologia, e a gente convidou então a Mariana para bater esse papo com a gente. Ela vai se apresentar agora para vocês, contar um pouquinho aí da história e da trajetória dela também. Fica à vontade, Mariana. Boa noite, pessoal. Eu sou Mariana Silva, engenheira agrônoma, trabalho aqui no Grupo Ouro Verde há seis anos e agora, e usando a tecnologia do Farmbox, duas safra já, né? Buscando sempre tecnologias. Então, tenho 27 anos e formei recentemente em plena pandemia. Então, assim, foi tudo meio confuso, né? Formando, assim, a gente sempre planeja muito. Aí, no dia de formar mesmo, pandemia, então foi tudo bem diferente, mas graças a Deus tem hoje as redes sociais, das tecnologias, que a gente consegue continuar trabalhando, mesmo com esses imprevistos que acontecem, né? É verdade, Mariana. Tu também formou no sofá, porque tem várias pessoas aqui que a gente vê, né? Esse ano tão atípico que a gente teve de 2020 e agora, continuando em 2021, né? Quem imaginou que ia ficar tanto tempo, né? Com tantas mudanças. Aí o pessoal brinca que as formaturas agora é no sofá de casa, né? Porque é tudo remoto. Isso, desse jeito. É, mas o que importa também, né? Todo o teu empenho, que eu tenho certeza que tu teve aí durante todo o teu curso. Acho que tem que comemorar da forma que dá pra comemorar hoje, né? O mundo mudou e a gente tem que se adaptar um pouquinho também, né? Isso, tem que se adaptar. Tu falou, Mariana, que tu tá há quanto tempo no grupo? Trabalho há seis anos na Uro Verde. Seis anos. E aí tu desempenha o papel de gestora, de gestão agrícola, certo? Certo. Esse papel eu comecei a desempenhar agora, recentemente, né? Depois da faculdade, com o tempo. Foi assim, bem passo a passo mesmo. Legal. E hoje, hoje tu é responsável. Conta um pouquinho pra gente quais são as tuas responsabilidades, como que é o teu dia-a-dia, o que que tu faz no grupo hoje? Bom, hoje eu sou responsável por toda a parte de gestão agrícola, por toda a parte de planejamento, compra, toda a parte de sistema, toda a parte de fichas, de tecnologia, de custos. Então, a gente planeja, faz as compras, depois a gente cobra, eu cobro a execução e depois faz um fechamento pra saber como ficou os custos, como saiu o planejamento, se o planejado, se o realizado saiu de acordo com o que foi planejado, o que que teve de diferente, o que que teve de divergência e etc. Legal. E quais são os principais desafios, assim, que tu, os teus colegas, né? Tua equipe enfrentam no dia-a-dia, assim? O que que tu acha que são os principais desafios hoje? Bom, assim, um dos principais desafios hoje são pessoas, né? Às vezes a gente encontra, assim, eu acredito que em todos os setores a gente tenha um pouquinho de dificuldade com pessoas, mas algumas pessoas, elas ainda têm um pouquinho de, elas se fecham em relação à tecnologia. Então, até conseguir desenvolver, mostrar como que funciona o aplicativo, ensinar, mostrar que realmente o aplicativo ou a tecnologia, ela vem pra poder ajudar, pra poder somar, isso leva um tempinho. A gente tem que gastar um pouquinho de energia com isso. Então, um dos maiores desafios hoje são pessoas, e ainda mais pro agro, né? Porque a gente trabalha num escritório aberto. Então, a gente planeja uma coisa pra semana, planeja uma coisa pro dia, e aí não acontece. Ou chove muito, igual agora na época de colheita, que tá chovendo muito, então a gente não consegue colher. Ou na época de plantio, e a gente precisa da chuva e não tá chovendo. Então, assim, realmente o que a gente planeja nem sempre é o que acontece, né? É, de fato, o campo é como tu falou, né? É um escritório aberto, e a gente tem que tá aí se moldando todo dia, né? A esses desafios, essas adversidades do dia, né, Mariana? Então, realmente, né? É muito difícil, às vezes, tu planejar e executar daquela forma. Mas acho que planejar também sempre é importante, né? Porque pelo menos a gente tem um caminho pra olhar e pra seguir. É, acho que hoje eu não vejo a gente exercendo alguma atividade sem planejar. Eu não vejo as atividades que a gente realiza na fazenda, eu não vejo elas acontecerem sem ter um planejamento antes. Legal. Tu comentou um pouquinho, né, que hoje a maior dificuldade de vocês aí é pessoas, né? E eu acho que isso é muito da questão cultural também, né? A gente tá, digamos, mudando e olhando a tecnologia com olhos diferentes, né? Isso em todos os setores do agro não seria diferente, né? E eu acho que isso mexe um pouco com a gente. Às vezes a gente tá acostumada a fazer as coisas de um jeito e acaba mudando. Mesmo que seja pra melhor, a gente sente um pouquinho, né? Essa dificuldade na mudança, assim. Acho que até a gente, né, que tá aqui, assim, envolvido com a tecnologia, assim, o tempo todo que a gente fica, assim, aqui só cobrando, a gente também, eu também sinto um pouco que às vezes eu fico meio fechada em relação à tecnologia. Quando vem alguma coisa nova, quando é algo que eu não, não é do meu cotidiano, assim, eu penso, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso. Porque assusta, né? A primeiro momento assusta, gente. Um exemplo, o Farmbox. Nós éramos acostumados a ir no talhão e preencher uma planilha, impressa numa sulfite, colocar o nome do talhão e colocar as informações que a gente via lá. E hoje nós fazemos isso com o celular na mão. Então, a gente leva o celular, né, planeja o monitoramento, antes de tudo, entra no talhão e começa a alimentar o aplicativo com as informações que a gente tá visualizando ali no talhão. marcando pontos, tudo pra ficar mais fácil pra depois, na hora que a gente sincronizar essas informações, a gente poder voltar no alvo, onde tem alguma coisa muito grave, alguma coisa relevante que precisa de uma atenção especial. Então, isso é assustador no começo, né? Porque, poxa, numa fazenda nem sempre tem rede de celular, rede de internet disponível, e a gente fica assustado, porque pensa que não vai dar certo, que não vai conseguir passar exatamente o que viu no campo. Mas isso é só a prática, né? E quando a gente... A gente só não pode parar, porque quando a gente acostuma com uma tecnologia, a gente já tem que partir pra outra pra não ficar parado, né? É verdade, é verdade, Mariana. E, na verdade, assim, a evolução da tecnologia, né? Porque, primeiro, a gente não tinha aquilo ali, bem como tu colocou. Aí a gente se acostuma com aquela nova rotina, então a gente tem sede demais também, né? Isso, né? A gente quer evoluir e tal. Porque aquilo ali já vai ficando... Já é normal, né? Já vira de novo a planilha de papel, que a gente preenchia na mão. Então, sempre tem que ir melhorando pra gente também não ficar estagnado, né? É verdade. Pra nós, né? Como uma empresa de tecnologia que trabalhamos por agro, isso também é um desafio, né? Tá em constante evolução e sempre trazendo mais inteligência, né? Mais inteligência pro nosso software e pros clientes que utilizam. Isso é um desafio pra nós também, Mariana. Então, dos dois lados tem desafios, né? Tem, dos dois lados. Verdade. Pessoal, o pessoal que tá chegando agora, né? Tô vendo que tem um pessoal aí que tá entrando. A gente tá aqui conversando hoje com a Mariana. A Mariana Silva, que é engenheira agrônoma, né? Mariana, formada agora. E trabalha já há seis anos no Grupo Ouro Verde. E hoje é gestora aí de toda a parte agronômica do grupo. A gente preparou aqui algumas coisas pra gente conversar um pouquinho, mas fiquem à vontade, tá? Pra mandar perguntas pra Mariana, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em responder e compartilhar todo esse conhecimento que ela tem há tanto tempo aí, como uma mulher do agro, né, Mariana? É, gente. Vamos lá. Falando um pouquinho, então, trazendo pro nosso tema aí do Dia das Mulheres. A gente sabe que os desafios da agricultura, no geral, eles são gigantes, né? Como tu mesmo falou, o nosso escritório de campo é um céu aberto, né? Um deles é as mulheres terem o seu espaço reconhecido. Olhando pro início da tua trajetória, o que que te fez entrar nesse caminho e escolher a engenharia agronômica? Bom, eu sempre quis a engenharia agronômica. Eu, desde pequenininha, acho que sem entender muita coisa, eu já queria ser engenheira agrônica. Então, já, quando eu fui pra escolher a faculdade, eu já sabia bem o que eu queria. Acho que por questão familiar, pela minha família sempre, meus pais são... Meus pais tinham esse costume de ter propriedade rural, trabalhar sempre nessa área. Então, eu sempre quis desde pequenininha. E era uma coisa que me encanta, o agro, sabe? Assim, é desafiador, né? A gente depende do tempo pra poder produzir, pra poder desenvolver, colocar todo o manejo planejado em prática. Mas, assim, é muito gratificante ver quando a gente trabalha com grãos e que eu trabalho com grãos. Então, eu me sinto grata de ver que todo o meu trabalho de planejar, de comprar, de fazer chegar na fazenda, de lançar no sistema, de lançar no farm box o planejamento. E a hora que eu vejo a sementinha germinando, emergindo lá no solo, e isso dá frutos, dá resultados, assim, eu me sinto grata. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque a gente consegue, além de conseguir desempenhar o nosso trabalho, a gente consegue ajudar outras pessoas. A gente alimenta o mundo, né? Então, isso é muito importante. É verdade, é um trabalho muito lindo mesmo. A gente tem orgulho também de participar desse trabalho. O que a gente falou? É um grande desafio, mas, por outro lado, também tem vários benefícios, né? Várias conquistas, várias alegrias, assim. E hoje, assim, Mariana, falando um pouquinho do mercado, assim, como que tu te enxerga, né? Sendo agrônoma, sendo mulher, nesse mercado? Como eu me enxergo? É desafiador, né? Assim, a empresa que eu trabalho hoje, eu não sinto preconceito. Eu me sinto, assim, que eu tenho... Me sinto bem à vontade para poder trabalhar e desenvolver todas as atividades que eu sou responsável. Mas eu vejo que, do lado de fora, assim, pessoas de fora, que, às vezes, a gente precisa ter contato, atender, assim, eu vejo que ainda tem, sim, um preconceito. Ainda mais para a função que eu desempenho aqui, que é compras, né? É fazer cotação, escolher o produto, essas coisas, assim, que eu vejo que o pessoal ainda tem bastante restrição com isso, sabe? Eles ficam meio assim, uma mulher fazendo isso, né? Às vezes, na hora de posicionar um produto, alguma coisa assim, que é uma decisão final, que, às vezes, eu sinto também que tem algumas pessoas que ficam, assim, com receio para eu ser mulher, sabe? Então, eu sinto, assim, que eu estou no caminho, mas que ainda tem... Já foi pior, já teve... Hoje que eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu vejo que está melhor. Mas, é, tem muito ainda a melhorar, sabe? Tem... As mulheres precisam conquistar esse espaço, as mulheres são capazes de desenvolver essas atividades e precisa, assim, que melhore um pouquinho para todas nós, né? É verdade. Isso em todos... A gente está tratando aqui um pouquinho do mercado agro, porque é o que a gente está inserido, né? Agro, tecnologia, mas isso para todas as áreas, né? Eu acho que, assim, é buscar realmente esse espaço, né? E eu sempre falo, acho que é buscar o equilíbrio, né? Não tem que ser mais, nem menos, né? Mas é buscar o mesmo espaço, assim. E falando um pouquinho sobre isso, Mariana, eu até trouxe um dado aqui de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, né? A BAG, que apontou que as mulheres que atuam no agronegócio são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% desse segmento. Esse é um número bem expressivo se a gente for olhar para outros setores, né? Então, é bem interessante que o agro aí está abrindo as portas para as mulheres também. E segundo os dados da Exalc, da USP, nos últimos anos houve um aumento do número total de mulheres trabalhando no agronegócio, em 8,3%. E a participação da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu bastante entre 2004 e 2015, passando de 24% para 28%. Tu enxerga isso no dia a dia, assim, que já tem, assim, a tua família já era do meio do agro, tu já está há seis anos no Ouro Verde, né? Tu já faz agronomia também. Então, assim, tu consegue enxergar esse crescimento no teu dia a dia? Consigo, consigo enxergar. Vejo que hoje as mulheres conseguem ocupar cargos no agro que antes não eram ocupados por nós mulheres, né? Por exemplo, para a revenda, hoje a gente tem bastante mulheres que atuam nessa área de revenda, na parte comercial. Mulheres que estão à frente em gestão de fazenda, gestão de empresas, né? Nessa parte de, por exemplo, na tecnologia, no Farmbox mesmo, a gente tem vários consultores que são mulheres que nos atendem. Então, assim, eu vejo que essa demanda cresceu mesmo e eu consigo enxergar esse crescimento. Legal, bacana. Eu também, eu compartilho contigo. Eu também venho da área de tecnologia, que também é uma área, né? Onde as mulheres não eram tão vistas no início. Eu acho que tem aumentado também. E aí, falando um pouco disso, apoio também é fundamental, né, Mariana? Apoio. A gente se apoiar e tal e criar, né, essas entidades. E a gente sabe que tu faz parte, né, do movimento Agro Ligadas aí de Confresa, Mato Grosso. Conta um pouquinho pra gente qual que é o objetivo desse grupo. Bom, o objetivo do Agro Ligadas é levar informação para as pessoas que não sabem exatamente o que acontece no agro. Então, o nosso objetivo, o principal objetivo é mostrar para todo mundo o que realmente o agro é. É mostrar realmente as funções dos agrotóxicos, as funções do desmatamento, que todo mundo acha que o agro desmata. E não é tão assim, né, dessa forma como as pessoas julgam. As pessoas falam sem ter informações. Elas falam o que é conveniente para elas. Elas não pesquisam, não leem, não entendam o que elas estão falando. Então, a principal missão do Agro Ligadas é poder levar essas informações para as pessoas. E o núcleo, ele não é formado só por engenheiros agrônomos, veterinários ou tecnistas. Ele é formado por mulheres que têm como objetivo levar o conhecimento do agro para frente. Então, são mulheres de produtores, mulheres de engenheiros agrônomos, são mulheres que têm, assim, uma rotina normal. Às vezes, são advogadas, são comerciantes, mas que entendem e apoiam essa causa que defendem o agro e sabem que ele não é todo esse vilão que as pessoas julgam por aí. É, eu acho que uma coisa bem interessante que tu falou, assim, é muito dessa questão, assim, realmente, né, falando um pouquinho aí de químicos, de agrotóxico, né. Às vezes, o pessoal fala muito, mas hoje a gente sabe que, principalmente para produzir em larga escala, né, Mariana, a gente precisa... O químico também é aliado da produção. Acho que tudo tem um equilíbrio, né, precisa ter esse equilíbrio. Mas, ele é um grande aliado, tu concorda? Concordo, eu concordo. Eu não vejo hoje uma produção em larga escala sem o uso dos defensivos. Eu acho que tudo que tem que ser equilibrado, tudo que é demais, sobra. Então, quando ele é usado em equilíbrio, ele traz benefício, sim. Ele não é prejudicial. Esse é o meu ponto de vista. É impossível a gente produzir sem ter, usar o produto. A gente não vai conseguir ter um produto final de qualidade. Então, se ele é registrado e se ele tem uma dose recomendada, ele tem que ser usado da maneira que foi recomendado. Eu não acho que seja um vilão. Eu acho, assim, que as pessoas generalizam muito e falam sem ter informações. Porque, por trás disso tudo, tem um estudo, tem anos de pesquisa, sim. Não é assim, vamos aplicar e pronto, né. Não é assim, ai, cria um produto novo. A gente sabe, ó, a gente tá aqui no mercado há quanto tempo e quanto tempo que não sai uma molécula nova pra cerveja, lagarta, pra doenças. Então, a gente vive aqui rotacionando molécula pra poder conseguir um manejo melhor, né. E o pessoal, assim, julga muito sem ter conhecimento. Eu acho que isso é muito triste. Porque o conhecimento deixa as pessoas, muitas vezes, assim, até ignorantes, né. Porque não sabem o que falam. E o manejo integrado também é um aliado, né. Nessa questão de aplicar bem na hora certa, com dosagem certa. Então, fazer um manejo adequado, que é uma boa prática recomendada, né, também traz esses benefícios. Que, além de olhar pra produtividade, também olha pro custo da fazenda, né, Mariana? Com certeza. Mas, assim, é todo um conjunto, né. É o produto certo, né. O produto, o objetivo que a gente tem na aplicação é dimensionar o produto certo, a hora certa de aplicação, a mistura de calda. Tudo influencia. Então, não é só o produto, né. Às vezes, ele tá recomendado, posicionado corretamente, mas ele é aplicado na hora errada. Então, também, a gente não pode ocupar só o defensivo. É uma série de fatores, né, que precisam ser seguidos corretamente pra poder chegar no objetivo final da aplicação. Ter uma aplicação de sucesso, ter aproveitado bem os produtos e não ter o custo de produção, né. A aplicação ter sido favorável pra planta e pro custo da aplicação também pro produtor, né. É todo um ciclo, né, e de novo, o equilíbrio, né, Mariana? E quando a gente fala também, né, que tu falou um pouquinho dessa questão, que às vezes o produtor é visto como um vilão por questões de desmatamento e tal, eu sempre costumo defender muito, assim, o produtor, ele precisa cuidar da terra, porque é da terra que vem, né, o sustento dele, da empresa dele e o nosso também, né. Então, acho que o produtor também tem essa... Acho que as pessoas também precisam olhar um pouco o lado que o produtor também tem essa preocupação em cuidar do ambiente, né, porque ele produz com a ajuda da terra, né. Como que tu vê isso, assim? É, o produtor, ele não vai destruir o solo da onde ele tira a fonte de renda pra viver, né. Todo mundo sempre vê o lado vilão do produtor, mas um exemplo que tá acontecendo agora. O produtor plantou, no começo lá, a gente teve um ano atípico, então a chuva atrasou, o plantio dos grãos é começo de setembro, esse ano atrasou, nós começamos em outubro. Em geral, né, teve gasto com o plantio, teve gastos até agora com o manejo da soja e agora na hora da colheita, chuva. Então, o produtor, ele atrasou o plantio, diminuiu a janela da safrinha e agora na hora da colheita, que é a hora que ele ia colher os frutos do trabalho dele e ter o retorno do que ele gastou, tá chovendo muito e, assim, tá perdendo soja, soja variada, tá diminuindo a janela de safrinha, não tá tendo plantio da safrinha. Então, assim, na verdade, esse lado, ninguém enxerga esse lado do produtor. O tanto que ele investiu até agora e na hora de colher o resultado final pra ver o lucro, depende do tempo, não depende da gente. A gente cuidou da soja, do grão até agora com toda a dedicação e na hora de colher os frutos, a chuva tá atrapalhando. Então, na verdade, o produtor não é um vilão, né? Ele sofre e sofre muito mais que todo mundo, porque se ele não colher nada, ele vai perder tudo que ele investiu até agora. — É, e aí vem as questões de mercado, né? Aumenta a produtividade, diminui produtividade, aumenta custo, diminui custo e ele tá sempre refém também, né? Dessas questões que ele não controla, né, Mariana? — É, que, assim, a gente não consegue controlar, né? Por mais que a gente tenha um sistema, por mais que a gente tenha um planejamento, por mais que a gente tenta se programar, sempre tem alguma coisinha que ainda interfere, né? Que sempre fica pro ano que vem, assim, isso aqui a gente aprende pra fazer certo no ano que vem. — É verdade. Pessoal, a gente vai começar daqui a pouquinho com as perguntas, tá? Então, quem for querendo mandar suas perguntas aí pra Mariana, já vai colocando ali pra gente, que depois eu vou ali por ordem. Por enquanto, Mariana, eu vi que tu teve ali uma felicitação do Haroldo, tá? Parabéns, Mari, continue essa mulher batalhadora e profissional que você é, que Deus continue lhe capacitando e abençoando. Então, olha só, Mariana, o Haroldo te mandou essa mensagem. O pessoal tá escrevendo ali, daqui a pouco eu vou lendo as perguntas também e os comentários. Mariana, a gente tava falando um pouquinho antes sobre tecnologia e eu sei que o Grupo Ouro Verde aí é referência também nesse quesito, tá sempre buscando inovar, tá sempre buscando melhorar, né? Tu já comentou no início que o Farmbox é um dos aliados de vocês em relação à tecnologia no dia a dia, mas quais outros também que vocês utilizam aí ou que vocês, o que tu poderia estar e tu acha que ajuda vocês no dia a dia? Olha, hoje a gente usa o SEAGRE, que ele é o integrado com o Farmbox, que ele faz toda a parte de planejamento, de custos e armazenagem, que é uma ferramenta que a gente não tem do Farmbox, né? Então, ambos são integrados. Então, a gente faz o administrativo, orçamento, compras, notas fiscais, toda a parte administrativa no SEAGRE e usa o Farmbox como a parte mais agronômica. De campo, né? A gente faz isso, a gente faz os monitoramentos com o Farmbox, faz toda a programação de aplicações, o calendário planejado, né? Que não é sempre o que acontece, mas a gente deixa ele organizado para saber como que vai ser a nossa semana. Então, a gente deixa tudo planejado. A gente deixa as aplicações lançadas no Farmbox e os meninos, eles vão monitorando, vão fazendo as aplicações e através dos monitoramentos que os estagiários fazem nos talhões, a gente sabe se tem algum talhão que precisa entrar com emergência, alguma coisa assim. Então, isso serve para nos ajudar a controlar melhor os talhões. E agora, nessa safra, nós começamos a trabalhar com o FeedView, que ele também é integrado com o Farmbox. Nós usamos ele nas aplicações, nas pulverizações para poder desenhar os mapas e saber o rendimento da aplicação, como que está o desempenho do operador, a aplicação, a velocidade do pulverizador, como que está sendo feito. E na safrinha, nós começamos a usar o FeedView no plantio. Então, assim, está sendo uma experiência nova ainda, né? Foram poucas áreas que a gente conseguiu rodar com o FeedView, porque é novo para nós também. Mas eu vejo, assim, cada vez mais que a gente vai buscando essas tecnologias, a gente vai criando um hábito melhor para poder trabalhar, né? A gente vai gostando de ver o sistema, de ver o mapa, de seguir certinho. E a gente sempre vai querendo uma nova tela, um novo aplicativo, alguma coisa para poder seguir. É aquilo que a gente falou, né? Evolução. A gente fica com sede de evolução, né? O que tu falou, acho que é uma coisa muito legal também, né, Mariana? Que é a integração. O produtor, hoje, ele tem muito acesso, né? Há várias ferramentas digitais que estão aí para ajudar, enfim. Mas eu acho que a gente também, aqui como empresa de tecnologia, a gente assume sempre um papel de que integração é super importante. E eu acho que isso, para vocês, facilita muito também no dia a dia, né? Porque imagina ver um dado em cada lugar. Eu acho que também não seria tão interessante, não traria tanta agilidade, né? Tu concorda, assim, com essa questão de que tecnologia veio para ajudar, mas que estar integrada faz muita diferença? Concordo. Concordo. Porque se as tecnologias, elas não se integrarem, vai ficar muito vago, porque a gente, às vezes, é muito corrido. Então, a gente não vai usar um sistema só para administração, um sistema só para monitoramento, um sistema só no monitor da plantadeira. Então, se a gente não integrar essas informações e chegar num consenso, não vai dar certo. porque é muita coisa, né? As pessoas, aí a gente tem que sempre pensar no próximo. Quem está depois de mim? Assim, eu estou aqui, eu estou passando a tecnologia para eles, mas e ele lá no campo? Ele está conseguindo entender o que está acontecendo? Ele só está tocando o trator para frente, ele entende o que ele está pintando, aqueles mapas, aquelas telas, o que está acontecendo, né? Se a gente não pensar em quem está lá dentro, a informação não vai chegar correta para nós, porque não adianta nada a gente ter bonitinho aqui no computador, aqui dentro do escritório, mas o que acontece é lá fora, né? Se os meninos não monitorarem bem, se a gente não passar para eles o monitoramento do talhão, ele não vai saber, né? Às vezes, fazer certinho e lançar as informações que precisa ter no monitoramento para chegar aqui para nós. Então, as informações precisam bater, né? Para poder sincronizar uma com a outra. Verdade. E essa aliança de tecnologia com as pessoas em prol da agricultura, né? Porque por mais que o software seja bom, por mais que essas soluções tecnológicas ajudem muito, a gente sabe que são as pessoas, na verdade, que fazem tudo isso acontecer, né? E também são as pessoas que decidem em cima dessas informações, né? Então, assim, as informações estão ali, né? Mas quem é detentor do conhecimento, quem vai decidir como que vai partir uma decisão é a pessoa que está ali do outro lado, né? Recebendo tudo isso. Então, quanto melhor essas informações tiverem para vocês decidirem, mais interessante fica, né, Mariana? Sim, com certeza. Mariana, acho que tem algumas perguntas. Eu vou rolar aqui para poder ver. Vamos lá, desde o começo. Ó, manda um alô para a Fazenda Santa Marta, Mariana. Ah, é o Zé. O Zé trabalha com a gente. Fazenda Santa Marta é uma das fazendas do Grupo Ouro Verde. O Zé usa o Farmbox. Opa! O alô, Zé. Legal, Zé. Muito bom, muito bom que tu estás aqui conosco. Espero que tu estejas gostando. Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver. Rafa, trabalhei com a Farmbox. É uma excelente ferramenta para gerir equipe italiões. Muito obrigada, muito obrigada. A gente fica muito feliz. Que o Farmbox possa estar ajudando aí tantas pessoas no dia a dia, né? Essa é a nossa missão. Levar facilidade para as fazendas. Ah, aqui já passou. A Mariana já mandou o alô aqui para o pessoal. Alô para a Fazenda Santa Marta de novo. Mas aqui foi a Esmeralda? Ah, é. Ela é da Fazenda Santa Marta também. Legal. Legal. O Renato, a participação das mulheres no agro a cada dia maior no nosso time de agrônomos, a maioria é mulher. É verdade, Renato. Nosso time de agrônomos aqui no Farmbox, a maioria é mulher. Todas empenhadas e com o propósito de ajudar o campo. O Aroldo já tinha passado, né? Mário, estão te chamando de rainha da soja. Olha que legal. Agora tem perguntinhas. Vamos lá. Ana Flávia está te perguntando, Mariana. Mariana, tudo bem? Como você vê o uso da tecnologia nas fazendas para os próximos anos, de forma geral e também aí no Grupo Ouro Verde? Olha que legal a pergunta da Ana. De forma geral, eu vejo que as tecnologias só tendem a crescer e quem não acompanhar vai ficar para trás, né? Porque vai chegar uma hora que se a gente não andar com a tecnologia, a gente não vai conseguir andar sem ela. E eu vejo que, falando agora no Grupo Ouro Verde, eu vejo que a gente pretende caminhar junto, né? Com os avanços tecnológicos, nós queremos andar junto, conhecer as novas tecnologias, adquirir as novas tecnologias para poder melhorar o nosso custo de produção, nosso manejo e nossa produção final, né? A tecnologia, ela vem para somar, né? Você está rodando tudo bem, consequentemente, a produção também vai ser uma boa produção. Legal, Mariana. O Paulo aqui está dizendo que o produtor é exemplo para o Brasil. A gente concorda, né? Totalmente. Rodrigo, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no agro, é verdade. Sobre o Farmbox, uma excelente ferramenta. Muito obrigada. Vamos lá. Vocês utilizam o Solinftec, Mariana? É uma pergunta. Não, nós não utilizamos. Ainda. Vamos lá. Pessoal, aqui tem outra. Deixa eu ler aqui. Decorso. Quando iniciou a tua jornada no agronegócio, qual que era a tua maior dificuldade e como que tu conseguiu superar? Bom, minha maior dificuldade era uma colocação no mercado de trabalho. Eu também sou formada em tecnologia de agronegócios e eu entrei na Ouro Verde quando eu estava terminando a outra faculdade. Então, para eu conseguir um espaço, uma vaga trabalhando no agronegócio, foi bem desafiador. Que eu era mais nova também, terminei o colegial, entrei em agronegócio. Então, quando eu saí procurando estágios, foi muito difícil. Todo mundo falava que ela era mulher, que eu não ia conseguir. Isso, assim, muito na região onde eu moro, no interior de São Paulo, em José Bonifácio. Então, eu procurava vagas só ali. Então, foi bem desafiador ali. Eu não conseguia. Então, demorei um pouquinho. Mas, graças a Deus, foi tudo encaminhando, né? Porque aí, quando a gente vai conhecendo pessoas, né? No meio do caminho, a gente conhece professores, amigos. Pessoas que estão no ramo e que, de uma forma ou outra, tentam ajudar, né? Verdade. Legal, Mariana. Aqui tem mais uma pergunta. Mari, quais cursos e especializações você recomendaria para as mulheres que querem liderar no campo? Olha que interessante a pergunta da Nicole. Bom, um curso que eu recomendaria que eu fiz é um curso de desenvolvimento pessoal, né? Que primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente tem que se conhecer para depois querer cuidar, liderar alguma coisa que, né? Além da gente. Então, primeiro a gente tem que estar bem conosco mesmo para depois cuidar do próximo, né? Cuidar de outras coisas. Então, o curso que eu recomendaria era um curso de desenvolvimento pessoal, liderança. E achar o que você gosta. Se você focar no que você gosta. Porque não adianta nada você gostar, um exemplo, de pecuária, mas querer trabalhar com lavoura. São coisas diferentes. Então, se você não se encontrar, você não vai conseguir se dedicar e fazer com carinho, com dedicação, né? Então, é se encontrar primeiro, fazer um curso de desenvolvimento pessoal, ver o que você gosta e seguir nesse caminho. Ó, boa dica, Mariana. Acho que isso para qualquer área também, né? É. Ó, a Andressa aqui mandando uma mensagem para a gente. Orgulho de ver as mulheres maravilhosas representando o agronegócio. Obrigada, Andressa. Tem mais uma pergunta do Chibito. Mari, eu vi vários produtores jogando o grão no chão, pois não tinha caminhão. Vocês no Grupo Ouro Verde tiveram algum problema para escoar a safra? Tivemos, temos ainda, né? A gente ainda está colhendo. Mas a gente jogou o grão no chão por falta de caminhão. Porque o que acontece? Está chovendo muito. Então, é um dia que tem caminhão no pátio, não tem como colher, porque choveu, a soja está úmida, não tem como, a soja não debulha, então não tem como rodar a colheita. No dia que dá um dia bom de sol, que dá a colheita, os caminhões, os armazéns, eles estão lotados, pelo menos aqui na região onde a gente fica. Então, os caminhões vão e demoram para voltar. Para a gente não perder tempo e não perder o dia bom para a colheita, a gente acaba colhendo e colocando os grãos lá no confinamento. A gente tem confinamento na fazenda, então a gente joga o grão no chão para depois, na hora que chegar a caminhão, poder organizar a logística. E também tem o silo bolsa, né? Que a gente usa, mas é mais complicadinho, porque o silo bolsa tem os quesitos da umidade, tudo certinho. A gente também tem que tomar um cuidado com isso. E sem contar, né, que com as chuvas agora, as estradas ficam bem complicadas, né? Então, às vezes até o caminhão chegar na cidade, chegar no armazém, é ponte que cai, é caminhão que atola, é bem desafiador. É, eu ia comentar isso contigo, né? As estradas também é um grande desafio, né? É, muito desafio. Verdade. Temos mais uma pergunta, Mariana, é da Victoria, ela está parabenizando pela dinâmica, né? E perguntando, o que você recomenda para as mulheres que desejam inserir no mercado? Então, quem está procurando essa inserção no mercado? Olha, assim, eu recomendo resiliência, né? Um pouquinho de paciência, porque, assim, nada vem de primeiro, né? Ainda mais para, assim, infelizmente isso ainda existe. Então, para nós mulheres é um pouquinho mais delicado. Mas eu recomendo que tenha bastante resiliência, humildade, porque mesmo que a gente fique cinco anos numa faculdade, quando a gente sai, a nossa realidade é totalmente diferente. Parece que a gente não sabe nada ainda. Então, humildade, resiliência, paciência, perseverança, que uma hora tem que dar certo. Boa, é verdade. Acho que resiliência é a palavra, né? E hoje, assim, a gente está vivendo também momentos bem diferentes, né? Com a função de tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo também, né? São momentos um pouco mais difíceis. Mas vamos lá, Victoria, com certeza vai dar certo. Pessoal, a gente está indo para o final. Acho que respondi todas as perguntas. Aqui tem mais um parabéns para a Mari, exemplo de profissional, a força da mulher no agro. Que legal. Mari, eu queria que tu deixasse... Ó, já estou te chamando de Mari, porque as pessoas já estão te mandando pergunta, né? Mariana, queria que tu deixasse uma mensagem, assim, né? Para quem está nos assistindo. Pode ser relacionado ao nosso dia, ao teu trabalho, né? A agricultura no Brasil, a força do agronegócio. Deixa uma mensagem final aí para a gente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar com você dessa live. Ainda mais num dia tão importante para nós, né? E, assim, nós temos uma profissão que, às vezes, ela fica com um preconceito antes das pessoas entenderem o que realmente a gente faz. Então, a mensagem final é para as mulheres que querem inserir no agronegócio, que estão tentando uma colocação profissional no mercado, que não desistam, né? Que elas continuem perseverantes, que elas continuem resilientes, que tenham amor no que faz, dedicação. Que o caminho, assim, ele é difícil, ele é desafiador. Mas na hora que a gente encontra o que a gente gosta, que a gente sabe que aquilo que faz, né? Nosso olhinho brilhar, que é disso que eu gosto, a gente faz com amor, faz com dedicação. E aí, tudo vai fluindo bem. Então, é sempre não desistir. Porque tudo que é fácil, vem fácil. E tudo que vem, assim, que é mais trabalhoso para a gente conseguir, a gente consegue com gosto, né? A sensação de conquista lá na frente é melhor, né? Eu falo, nossa, eu lutei por isso e eu consegui. Verdade, Mariana. Que legal. Muito obrigada. Pena que a gente já está, a gente sempre coloca um tempo aí, né? E a gente já está chegando no final. Mas foi muito bacana conversar contigo. Parabéns, né? Parabéns pela tua jornada. Parabéns pelo teu trabalho. Eu também sou muito suspeita, porque sou encantada pela agricultura, por tecnologia, né? E, aliás, essas duas coisas me deixam também muito feliz. Como tu falou, a gente tem vários desafios, mas superar eles e ter conquistas faz bem para todos nós. Então, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer falar contigo demais, ainda mais no dia de hoje. E também queria parabenizar, né? Todas as mulheres que estão nos assistindo. Feliz Dia da Mulher. Como a Mariana falou, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente encontra o brilho no olho, né? Tudo flui. E também agradecer, porque eu sei que não são só mulheres que estão aqui nos assistindo. Agradecer a todos os homens que também fazem parte do nosso dia a dia, né? E que estão conosco aí nessa jornada do agro, da tecnologia. Obrigadão, Mariana. Obrigadão mesmo. Foi um grande prazer. Gente, muito obrigada a todos. Sigam nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. A gente sempre está trazendo, tentando trazer assuntos, né? Que possam compartilhar um pouquinho de conhecimento. E eu acho que hoje a gente teve uma troca de bastante conhecimento aí que a Mariana compartilhou conosco. Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem todos bem. Até mais, gente. Boa noite.